O quarto passo, mostre que você possui a solução para o problema do seu cliente. Então, aqui você vê o problema que o seu cliente está enfrentando, você resolve o problema dele, no caso, se for nessa relação dessa demanda contratada, que é só uma análise que você faz diretamente na conta de energia dele. E outro problema que ele tem é que ele está gastando muito com energia. Então, qual que é a solução? A solução para ele é instalar uma energia solar. Aí que entra a relação, em relação a você fazer um pré-dimensionamento correto. Qual que é a necessidade do seu cliente? Ah, ele precisa disso. Mas ele está com um problema em relação à área da cobertura dele. Tem uma outra possibilidade de a gente estar instalando, ele tem algum outro sítio, alguma coisa. Então, você não pode, quando você for fazer uma venda de um sistema de energia solar, você começar a apresentar problemas para o seu cliente. Ah, mas o senhor quer gerar tanto de energia, mas o senhor não tem área. Mas sim você procurar a solução, onde você consegue dar uma solução para ele. Ele não tem muito conhecimento em relação à energia solar. Então, você consegue aí, não, mas o senhor não tem área aqui, mas o senhor não tem uma área rural. Não, mas o seu filho não tem uma área, um comércio, onde a gente consiga instalar lá no local dele e compensar daqui na sua casa. Então, tem todas essas partes. Então, solucione o problema do seu cliente. Não leve problema para o seu cliente. E assim vocês vão conseguir aí estar melhorando um pouquinho mais a negociação com o seu cliente. Beleza?